Vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira no centro-oeste do Brasil. Como podemos ver nas imagens do satélite, a banda da frente fria já avança, chegando aqui no sul, em Mato Grosso do Sul e também sul de Goiás. O tempo no decorrer desta quinta-feira, temos temporais com possibilidade de queda de graniz e também rajadas de vento acima de 60 km por hora. Em toda a faixa azul que compreende boa parte dos três estados, tempo firme somente no extremo sul e Mato Grosso do Sul e faixa norte do estado de Goiás e nordeste do estado de Mato Grosso. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos cinco dias, chuvas esparsas que não devem ultrapassar 20, 30 mm em alguns pontos aqui em Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás e também centro-sul de Mato Grosso. Olhando para o próximo período de 20 a 25 de setembro, nada de chuva em Goiás e também Mato Grosso do Sul, até com as chuvas retornando aqui em parte da faixa oeste em Mato Grosso. Porém, não resolve a situação da ausência de chuvas aí na região, na qual a semeadura aí da soja deve começar agora no dia 16 de setembro. Então, a oleogenosa deve enfrentar problemas aí no início de outubro com a falta de umidade, desfavorecendo aí o seu desenvolvimento inicial.